Fala aí galerinha do meu canal, galerinha do youtube, bom galera Hoje eu venho trazendo aqui mais um vídeo no meu canal Dessa vez eu não vou falar de IPTC Eu vou falar sobre, mais uma vez, sobre o aplicativo PicoPico Como vocês sabem, se você assim que se baixar E você insere um código que eu vou estar deixando aqui, você ganha 10 reais, certo? Eu vou estar fazendo um sorteio, esse é o meu grupo no whatsapp Vou estar fazendo um sorteio, galera, aqui De 15 reais Como você pode estar participando desse sorteio? Você entra no PicoPay Você baixa, no primeiro, no PicoHistória, é claro E você coloca o meu código, você vai estar ganhando 10 reais Que é esse código aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui Ganhando esses 10 reais, vocês pegam 50 centavos Coloca na minha conta aqui Arroba naiane.viana E você estará concorrendo a 15 reais E como você vai participar? Você vai escolher o número de 1 a 60 Quando atingir os 60 participantes Eu farei o sorteio aqui no canal Para todos verem que é verídico, entendeu? Que não estou querendo beneficiar ninguém E se vocês quiserem entrar aqui no grupo Para ter mais informações do whatsapp Eu vou estar deixando o link aqui para vocês Lembrando, galera, que o sorteio só será realizado Quando atingir 60 participantes E você que já tem o PicoPay E tem saldo lá Se você quiser entrar também É só chamar no zap Para se quiser saber mais informação Ou doar o valor lá E deixar o seu nome aqui embaixo Aqui nos comentários Deixa o seu nome Que aí eu vou estar olhando lá no PicoPay Se realmente você colocou o valor Entendeu? E quando eu fizer o sorteio Eu trago o vídeo aqui mostrando Quem ganhou O valor de 15 reais Lembrando, galera, que Muita gente fala Ah, mas Vou concorrer a 15 reais Mas se você perder Você vai estar perdendo seus 50 centavos E se você ganhar Você vai estar ganhando 15 E quem está baixando agora Não vai perder nada Que se baixa Ganha 10 reais Pega 50 E ainda pode ter a chance De ganhar 15 reais Bom, galera Era isso que eu tinha para vocês Mais informações Vocês me chamam aqui No grupo do WhatsApp Isso aí, valeu Então, vamos lá E aí Vamos lá